Deus, nosso Pai, que tendes todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai, dá ao aculpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de vossa luz, uma centelha do vosso amor, pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento, subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder! Ó bondade! Ó perfeição! Queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho onde deve refletir o vosso santo e iluminado Espírito. Assim seja.